Em Teresina todo mundo vota 15, doutor Pessoa meu prefeito é o 15, no dia 15 vou votar 15 Em Teresina só tem voto para o 15, aqui em casa é na minha rua, é no meu bairro Só dá o 15 em todo lugar, aqui é 15, vou te falar É minha irmã, meu irmão, o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, o meu tio, minha tia, o meu primo Vota no 15 É um pedreiro, marcineiro, servente, engenheiro, construtor, vidraceiro, serralheiro, metalúrgico e soldador É tudo 15 Na minha casa todo mundo vota 15, doutor Pessoa meu prefeito é o 15, no dia 15 eu voto 15 Em Teresina só tem voto para o 15, aqui em casa é na minha rua, é no meu bairro Só dá o 15 em todo lugar Todo mundo é que...